Estamos no inverno, a amplitude térmica se faz presente, fica mais acentuada neste período do ano, porque não tem chuva e com isso, durante as noites e as madrugadas, a temperatura cai e cai muito. E quem aproveitou na semana passada foram os nossos amigos comerciantes. Bom, eles dobraram mais que a venta, só que agora é hora de trocar as vitrines. O frio mais intenso já se despediu aqui e a previsão é de temperaturas marcando acima dos 20 graus. Acompanhe na reportagem da Tati. Simão. Céu azul, solzão e um ventinho mais gelado. As manhãs de inverno nos próximos dias devem ficar assim. Bem diferente de semana passada, quando Três Lagoas atingiu a marca histórica dos últimos anos, com temperaturas na casa dos 8 graus e sensação térmica de 2. Vantagem para os comerciantes, que aproveitaram o time para alavancar as vendas. Bastante. A gente teve muita procura de blusas de frio, casacos, cardigans. Tanto que a gente precisou aumentar o nosso estoque. Hoje mesmo chegou muita reposição, porque nesses dias mais frios, querendo não, a procura é bem maior. A gente investiu nos mais pesados, porque querendo ou não estava bastante friozinho aqui em Três Lagoas. E a procura não estava sendo somente de meia estação, porque eu acho que o pessoal daqui de Três Lagoas não está tão acostumado com o frio. E veio esse tempo mais gelado e todo mundo já queria os mais pesadãos mesmo. E não estava mesmo. A Mareça precisou renovar o estoque de moletom que tinha em casa. Comprei. Comprei uma blusa e uma calça. Veio o frio, você não estava muito preparada com as roupas que tinha lá no guarda-roupa? É, eu tinha só um pouco só. Servia? É mais ou menos. Faz tanto tempo que não faz frio aqui que a gente até perde roupa. Pois é. Está preparada para o frio agora? É, pois é. Renovou o estoque do guarda-roupa? Pois é. O frio intenso registrado nos últimos dias aqui em Três Lagoas vai aos poucos se despedindo da nossa cidade. É que devagarzinho os termômetros vão subindo e o clima vai aos poucos também assumindo as suas principais características. Com manhãs mais frias e tardes com temperaturas mais agradáveis. Quem é Três Lagoas e Raiz não está acostumado com temperaturas abaixo dos 20 graus. E já estava com saudade do calorão. O friozinho está se despedindo aqui de Três Lagoas. Você comemora ou você fica triste? Eu comemoro. Três Lagoas e você gosta do calor? Gosta. Sofreu nesses dias mais frios? Muito. Três crianças em casa. E você tinha roupa no guarda-roupa ou precisou improvisar? Tive que improvisar. Ninguém estava preparado para esse frio que chegou. Por mais que foram avisando nos jornais, ninguém estava dando muita fé que ia vir esse frio. Mas agora é hora de mudar as vitrines. O comerciante que se organizou e aproveitou os dias gelados esquentou o faturamento. Agora é hora de trocar as botas e os casacos das araras por peças mais leves. Porque realmente, a procura está meio termo. A gente tanto está vendendo os mais pesadões como os mais fininhos também. Teve que aproveitar o momento. Teve, a gente teve que aproveitar o momento. Essa é a nossa hora, é o auge do frio. A semana terá máximas de até 31 graus, com mínima de 12. Mas calma, porque uma nova frente fria deve atingir a região a partir do dia 15.